Estamos aqui com o músico, produtor e compositor Roberto Menescal, e tem mais convidados chegando! Na verdade, convidada. Ela que estreou na minissérie Os Maias em 2001, encantou o Brasil como a Emília do Sítio do Picapau Amarelo, brilhou também como uma das empreguetes no fenômeno Cheias de Charme, e esteve ao meu lado na novela Novo Mundo, minha querida Isabelle Drummond! Bom dia, Isabelle! Olá, gente! Tudo bem? Boa tarde! Oi, Léo! Que saudade de você! Que bom ter você aqui, viu? Muito feliz também de revê-lo e estar aqui com vocês. Olha, a gente vai falar depois, posteriormente, mais sobre o trabalho da Isabelle, mas aí eu peço a brecha agora para falar de um assunto que interessa a todo mundo. Amanhã, o dia 30 de janeiro, vai ser comemorado o Dia da Saudade. Eu não sabia que 30 de janeiro era o Dia da Saudade. Será, né? Nem eu. Não sei, no auge do verão, né? Será que tem a ver com amores de verão? Eu acho que todo dia é o Dia da Saudade, né? Eu não sabia que tinha um Dia da Saudade. De alguma coisa, né? Mas a saudade é uma palavra que tenta dar conta de tanta coisa, né? Ela é usada para definir um sentimento de falta, falta de uma pessoa, de alguma coisa, de um lugar, de um acontecimento. Por conta do caráter melancólico e triste, costuma aparecer em poesias e músicas. São várias as que tratam da saudade. Inclusive, o clássico, que é a Pedra Fundamental da Bossa Nova, chega de saudade. A canção escrita por Vinícius e Tom Jobim, em 1956, ela é considerada o marco zero da Bossa Nova, com a gravação feita em 1958, na voz da divina Elisete Cardoso, no LP Canção do Amor Demais. Não é? É isso? É, e logo depois o João Gilberto gravou, né? E acho que o sucesso foi com o João. Fez sucesso, mas qual é? A versão conhecida é a versão do João Gilberto, que é muito bem interpretada também. Olha lá. Inclusive, é um fato interessantíssimo. Pode contar, deixa a música tocando no fundo aí. O João foi chamado pra acompanhar, que ninguém conhecia o João, né? Porque o Tom queria aquela batida do violão dele. E no meio da coisa, Elisete cantando, era divina, né? Ele falou assim, ó, não é bem assim como você tá cantando, não. Ficou todo mundo assim, os produtores, tudo, o próprio Tom. Aí ela falou, como não é? Eu conheço muito bem a música. Ele falou, eu também conheço. Onde é que eu não tô cantando o Serra? Aí eu falei... Ele falou, você tá fazendo tudo igual, não é não? Cada um é de um jeito. Aí fez, mas ela não entendeu bem qual era a diferença. Ele falou, então faz assim mesmo. Aí ele gravou logo depois e foi isso tudo. Corrigindo. É porque tem algumas notinhas ali, por exemplo, Retrato em Branco e Preto, que é um grande clássico. Que é uma música toda. Parece que são duas sirenes andando de um... Parece que são duas ambulâncias andando do lado da outra. É a coisa mais complicada, porque são quatro notas, né? E as quatro são intervalos de meio tom. Então, assim, é muito fácil as pessoas cantarem como Retrato em Branco e Preto fazendo duas notas só. É muito sutil a diferença. Olha aí. Saudade. Estava pensando aqui, Léo? Saudade é uma palavra super brasileira. É nossa essa palavra, né? Assim como Bossa Nova. Então, tem tanto a ver, né? Com a simplicidade e a profundidade da palavra. E a gente está falando aqui da saudade de um rio que a gente via retratado em tantas canções, né? Dos anos 50, dos anos 60, né? E da saudade, né? Daquele passado promissor que nós já tivemos, né? Tenho muita saudade de Bossa Nova. Não tanto porque escuto toda hora, mas saudade disso sendo produzido assim. Saudade de ver essa cena, né? Um Brasil que acreditava no futuro, que tinha uma sofisticação e uma vontade de ganhar mundo, uma verdade, né? Era um sentimento muito bacana esse do brasileiro, né? Eu acho que a gente sempre fala, eu falo até hoje, nas entrevistas, a gente era feliz e sabia, né? Essa diferença. Quero bater papo na esquerda. Eu lembro aqui, estou pensando numa das frases de saudade, a vontade que eu tenho de tudo, saudade que eu tenho de tudo que eu ainda não vi. Lembrando de uma canção do Renato Russo, Índios, em que ele fala da saudade do que eu ainda não vi. Isso é um lugar muito, é impreciso da saudade, né? Às vezes a gente sente saudade e não sabe do que, né? É uma falta. É uma coisa que você gostaria até de ter e não teve. E não teve, né? Tipo eu, sinto saudade do que não tive tanto, tanta experiência. Do que você sente saudade, Bela? Como de Bossa Nova, como de algumas bandas antigas, como de músicas que meu pai escutou e que ele teve mais oportunidade, ele me mostrou, mas que já tinham passado, sabe? Não que, eu acho que tem coisas que são atemporais, mas eu sinto falta de algo que seja hoje, sendo feito hoje, mas com algo que resgate uma qualidade, uma verdade, uma simplicidade, naturalidade mesmo da arte, daqueles músicos que produziam, porque era algo natural deles. Que simplesmente sentavam entre amigos e produziam, sem uma coisa de mostrar exatamente nada, mas simplesmente sendo quem eles eram. É uma arte que flui, sabe? Eu sinto falta disso. Olha, você falou tudo. Eu fiquei pensando numa conversa que eu tive com o Chico Buarque, falando como tinha sido pra minha geração, que apareceu nos anos 80, tinha sido muito difícil crescer a sombra de gente como esse pessoal que a gente tá mencionando. Chico, Caetano, Gil, Milton, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, né? A gente cresceu a sombra desses caras. E aí o Chico me falou, pois eu acho que vocês fazem coisas muito mais complicadas do que as nossas. Eu falei, como assim, Chico? Não, na nossa geração, a gente tá falando de, assim, 10 pessoas no Brasil inteiro. A gente fazia, quando eu fazia uma música, o Chico Buarque dizendo, a minha preocupação é que o Tom gostasse. O Tom gostou, pra mim, basta. Aí a gente chegava lá na Poligrama pra gravar, na gravadora, ninguém ia saber se tinha refrão, ninguém perguntava isso. Tem refrão, vai tocar na rádio, etc. Não tinha FM que tocava rádio, que tocava música popular. Podia tocar no rádio ou não, tanto fazia. Tinha que ser bonito, né? E a nossa geração, já nos anos 80, crescia. Cadê o refrão? A música tá com mais de 3 minutos, não pode não. E aí tinha uma série de limitações que iam embutindo a criatividade das pessoas, porque tinha o cara do marketing, o cara do diretor de AR, cobrando que a música fosse radiofônica, etc. E o Chico dizia assim, mesmo assim, vocês têm uns 60 caras fazendo coisas interessantes. Eu achei muita generosidade dele, né? Mas o que a Isabelle tá falando é de um tempo em que fazer música era apenas dar vazão à criatividade, sem nenhuma fórmula de sucesso, né? Você acompanhou essa mudança muito bem, né? Inclusive, a gente quebrou essa coisa dos 3 minutos, quando eu ouvi a música, eu fui produtor do disco do Chico, Construção, né? E quando o Chico mostrou a Construção, eu disse, Chico, tem 7 minutos e meio. Ele falou, é, não pode, né? Eu disse, vai poder, vamos fazer. E fizemos, e a própria Poligrama falou, cara, como é que a gente vai tocar? Não dá pra fazer uma versão de 3? Não, porque a letra ocupa 7, né? E fizemos, e a música estourou, né? Bom, a gente pode falar, eu falei de Renato Russo, Faroes de Caboclo tem quantos minutos? Uns 13. Ou Eduardo e Mônica devem ter mais de 6 também, né? Eu acho que o público gosta de boas canções, né? A Isabelle tava falando aqui de uma coisa, de um universo que o pai dela apresentou pra ela de música. O que você cita dessas coisas que seu pai te apresentou, que te fizeram ficar apaixonado até hoje? Não, desculpa, ele tava falando, eu tava me lembrando do... Eu já vou responder isso. Tá. Mas eu tava me lembrando do Ivan Lins e o Toquinho, que eu tive com eles há um tempo no show, e que era uma união deles dois. Eles falavam exatamente isso. De como que eles faziam as canções. Era uma coisa tão natural, sem a obrigatoriedade do sucesso exatamente. Não era vendo sucesso antes, mas era tipo uma consequência simples da arte que fluía deles. Eu acho isso muito, muito bonito. Eu fiquei pensando, uau, como a gente poderia ainda resgatar isso, sabe? Que eu acho que existe, mas a gente já tem uma grandiosidade em tudo que faz, né? E, claro, a excelência é importante. Mas a verdade, a simplicidade, que eu acho Bossa Nova extremamente complicada, né? De se tocar e sofisticado, mas ao mesmo tempo simples. Que eu acho lindo. Ah, meu pai era um roqueiro, né? Então ele me apresentou diversas coisas lindas. Ele teve transições também de gosto. Ele foi gostando do metal e tudo mais. Depois, mas assim, ah, ele gostava do Brian Adams também. Ele era um romântico. Então eu tenho vários discos de vinil que eu até hoje escuto. O Fleetwood Mac mesmo, que a gente conversava bastante na novela, foi uma coisa que meu pai me apresentou. Ele conseguiu uns discos antigos que nem tem para vender, assim. Então eu tenho ainda essa cultura que ele me apresentou. A minha mãe também, enfim. Eu acho isso muito rico, sabe? Eu não quero nunca perder. Eu quero mostrar para os filhos e netos, sabe? Porque eu acho que tem que se lembrar disso e tem que se reviver também isso, sabe? Porque, meus amigos, a música pode ser uma experiência muito intensa para a gente emocionalmente, quando a gente para o que está fazendo e presta atenção numa canção, né? E se deixa levar por ela. E aí não é sempre, necessariamente, embora eu seja um desses que faz música de festinha, música para dançar, animada, etc. Música de celebração, que eu acho importantíssimo também. Mas tem horas que é você deixar o pensamento voar junto com a música, né? E aí talvez seja a hora de falar de saudade, né? Porque às vezes a música te leva para um lugar. Você escuta uma música e ela te transporta para um momento. Para um lugar que pode ser um lugar emocional, não um lugar físico. Uma cidade, né? Você pode ir para um momento que você viveu. Para uma situação, um encontro, uma sensação. Às vezes você chega num lugar e sente um cheiro. E aquele cheiro te transporta para uma coisa que você viveu. E te emociona quem está do lado e fala, o que aconteceu em você? Eu falo assim, nada. É a saudade batendo, né? É isso mesmo. A música, ela cria atmosfera também do ambiente, né? Ela transforma tudo. Eu acho extremamente importante para todo tipo de trabalho. Ter música ao redor estimula a criatividade. Eu gosto, às vezes, de estudar com música, gravar com música, fazer cenas com música por trás. Porque eu acho que compõe a situação, sabe? E cria mesmo o ambiente. Eu acho que música conduz muitas coisas. Às vezes, a música é uma expressão de arte muito, muito importante mesmo. Quando a gente estava gravando, Isabelle, você ouvia, você estava praticamente o tempo todo com fone de ouvido. É engraçado, porque ela é super simpática, mas é muito séria. Trabalha muito sério. E eu estou falando isso porque eu elogio isso. Porque eu acho bacana, bonita essa aplicação. A entrega que, às vezes, uma pessoa tem num trabalho em que você tem tudo para se distrair o tempo inteiro. Porque tem 500 pessoas em volta fazendo... E ela não, ela fica focada. Agora, a música era um elemento muito importante para isso, né? Cenas dramáticas, por exemplo. Escolher uma música que te faz ficar a flor da pele, é muito bom na hora de você ter que gravar uma cena dramática, né? Se isolar do que está rolando o burburinho. Pera aí, mexe essa luz aqui aí. Parar de ouvir isso e começar a ouvir o próprio coração, né? É, eu gosto de ter muitas coisas ao redor me alimentando. Então, às vezes, por exemplo, eu estou lendo e estou ouvindo música ao mesmo tempo e isso me alimenta do que eu quero naquele momento. Aí, acaba que eu me desligo ao redor, né? Mas eu fico cheia daquilo que eu estou procurando para fazer algo, sabe? Então, às vezes, eu estou lendo texto e ouvindo uma música e aquilo está... que aquela determinada emoção que eu escolhi para me deixar levar está me enchendo, sabe? Então, é muito bacana para mim. Mas, realmente, eu gosto de ficar no set, assim, mais focada mesmo. Porque para eu ficar... É assim, o máximo de cheia possível daquilo que eu estou precisando expressar. Eu gosto disso. É isso. Às vezes, em camarim de show, a gente percebe isso. A gente vai entrar para uma situação e aí está ali a pessoa completamente desligada e tal. E dá uma... Será que a gente entra no espírito na hora que entrar no palco, né? A Isabelle tem esse macete, que é muito interessante. Eu gostaria que você falou. Ela é séria, mas mesmo séria, é simpática. Muito bem humorada, mas seríssima. Isso é ótimo. Vamos para o break. Daqui a pouco a gente volta aqui com Isabelle Drummond e Roberto Menescal no nosso Papo de Almoço! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Acabou, depois que ela gravou essa música, ninguém mais precisa gravar, já foi, né? E era assim, eu tô falando, é uma atriz muito consagrada, mas que ama a música, vive no universo musical e que soube... Como é que é o nome da personagem, como é que é o nome da personagem? É para compor o trabalho de atriz mesmo. Essa é a minha mentalidade. Menescal, do que você tem saudade? É do futuro. Do que você ainda não viu? É porque o resto eu passei por eles todos. Quando a gente fala, por exemplo, de saudosismo, eu também não tenho esse negócio. Eu gosto muito de coisas, por exemplo, coisas que eu gosto eu levo para o resto da vida. A gente está falando de músicas aqui, que eu gostei, elas me ajudaram em algum momento da vida. E aí eu viro a minha amiga para sempre. Eu quero ter sempre, quero ouvir sempre. Músicas são livros também, são grandes amigos. Pessoas entram e ficam para a gente. Mesmo, às vezes, trabalhando na música ou na televisão, você encontra que tem pouco tempo de convivência com alguém, mas sente por aquela pessoa uma coisa que fica com você para o resto da vida. Torcendo por ela, pensando nela, ou, às vezes, gostando de ver as coisas que ela faz. Mesmo não estando perto, você tem esse sentimento. Eu não sei se isso a gente pode chamar de saudade. É um tipo de saudade. Eu acho perigoso você viver da saudade. Como se o seu tempo já tivesse passado. É, tem tanta coisa, todo dia. Olha, hoje estamos aqui na segunda-feira, você chega aqui um pique... O Léo. Animado, né? Os ouvintes podem pensar que você gravou isso na sexta-feira. É, estava sexta-feira, na pilha. Então, sabe, eu acho que é tão bom, rapaz. Hoje vai ser um dia tão legal para mim. Eu vou ter saudade de ontem. É, ontem já foi. E você que está nos ouvindo aí, você tem saudade? O que é que faz você parar o seu dia para se transportar para um outro momento? Hein? Hashtag Papo de Almoço RG. Manda sua mensagem para cá. Participe. E agora, meus amigos, a gente vai brincar de uma coisa chamada No Pé da Letra. A música chamada No Pé da Letra. Vamos brincar de No Pé da Letra, Glorginho? No Pé da Letra. Belli Menescal é o seguinte. O Pé da Letra é aquela hora em que a gente para para prestar atenção numa música e tentar de chavar os seus versos. porque não são necessariamente versos muito claros. Então, tem coisas assim. Essa aqui é uma das melhores letras da música popular brasileira que a gente vai tentar de chavar hoje, mas que tem versos enigmáticos, prismáticos, né? Possibilidades inúmeras de refrações, de interpretações diferentes. A gente vai brincar disso hoje. Não precisa de resultado, não. A gente vai se divertir só. A música que eu escolhi para o Pé da Letra de hoje é um clássico de Aldir Blanc e João Bosco gravado pela Elis Regina e se tornou o maior sucesso do disco Essa Mulher de 1979 e ganharia o apelido de Hino da Anistia graças a versos como o que pedia a volta do irmão do Enfio, o sociólogo e ativista Herbert José de Souza, o Betinho, a essa altura exilado no México. A música chama-se O Bebo. A música chama-se A música chama-se Até esse trecho, então, meus amigos, olha, caía a tarde feito um viaduto. O que vocês acham? Já dá para interpretar essa frase? Caía a tarde feito um viaduto. Será que porque é isso, né? O sol está fazendo a sua curva, chegando lá no horizonte, isso é da imagem de um viaduto? Pode ser, né? Você interpretou, Léo. Eu estou inventando. A brincadeira é essa. E um bêbado trajando luto, um bêbado trajando luto, sim, um bêbado vestido de preto, me lembrou Carlitos. Aí tem um bêbado vestido com a roupa de Carlitos, que era o personagem vagabundo. Carlitos, meus amigos, que são mais jovens, era o nome que se dava ao personagem vagabundo de Charles Chaplin, um dos maiores ícones do cinema e talvez o maior mestre do cinema mundial, né? Então, ele tinha aquele personagem que era um vagabundo, um mendigo, e esse mendigo no Brasil era chamado de Carlitos. Eram filmes de cinema mudo, né? Preto e branco, e filmes curtos, né? Mas ele tinha esse personagem que virou o maior personagem da história do cinema. E o bêbado vestido de Carlitos lembrou Carlitos, a lua está tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. É, rapaz, eu acho que a gente podia telefonar para o Aldir. Ligar para o Aldir e perguntar. Produção, liga para o Aldir aí, meu mestre. Seria bacana. Isso aí, uma coisa que seria bonita ele explicar essa letra toda, né? Para a gente, o que ele... Não, mas a gente pode inventar aqui um significado, né? Porque o bordel aí ficou... Quer dizer, a lua... É a cafetina, né? A lua tal qual a dona do bordel, né? É a cafetina, mas... E as estrelas são as prostitutas, né? É, e ela puxando o brilho das prostitutas para se fazer mais presente ainda no céu. Por que a lua está assim? Eu estou pensando aqui. A lua é natural. É, porque ela está se sobressaindo. Sobressaindo sobre todos. Quem brilha mais no céu não são as estrelas. É a lua, nessa noite, né? É, é verdade. E nuvens lá no Mata Borrão do Céu chupavam manchas torturadas. Que sufoco! Louco! Eu vou dar o meu chute, tá? Nuvens lá no Mata Borrão do Céu... Pensa no céu como lugar para onde as boas almas vão. As nuvens chupavam manchas torturadas. Pessoas que tinham sido desaparecidas, torturadas, e eram sugadas para o céu. Que sufoco! Louco! Num período em que no Brasil isso acontecia muito. Aliás, a gente vê muita gente jovem falando que sente saudades de uma época em que o Brasil, entre aspas, era mais organizado, se referindo à ditadura. Mas é preciso lembrar de um determinado pedaço da história que essas pessoas talvez não conheçam. Como, por exemplo, as nuvens lá no Mata Borrão do Céu chupando manchas torturadas. Que sufoco! Poxa, Léo, você estudou antes. Eu estou inventando tudo agora. Você estudou antes de vir para cá, essa música? O bêbado com o chapéu de coco, o chapéu de coco era o chapéu que o Carletos usava, né? Fazia irreverências mil para a noite do Brasil. Meu Brasil! Isso é porque o bêbado está quase caindo, né? Andando ali. A noite do Brasil pode estar falando de um período em que o Brasil ficou no escuro, né? Para a noite do Brasil. Não é para a noite, né? Para a noite do Brasil. O Brasil... Agora pode ouvir mais um pedacinho da música. O Brasil é 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 um pedacinho da música. Legenda Adriana Zanotto 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 Todo mundo cantando Legenda Adriana Zanotto 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 E o jogo, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Escrever, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto